Vamos lá ver se a gente acaba essa campanha hoje Pelo menos o objetivo de campanha é longa, né? Eu preciso terminar ela, que eu volto a trabalhar amanhã E aí não vou ter tempo, provavelmente, pra fazer quase nada Morgor, sem mais enrolação, vamos fazer sua batalha de busca? Já enrolai bastante A Jada da Corrupção Destuidora Uma nuvem sombria de insanidade devastadora e poderes mutagênicos caminha lado a lado com o Assombrador Corrumpendo e transformando todos ao redor, tanto inimigos quanto amigos Contra a essência do caos irradiada pelo mestre dos crânios, além da capacidade de qualquer receptáculo mortal Até mesmo de Morgor Não, o uso de tal poder requer rituais com tótens feitos de materiais de obtenção custosa Tais como espinhas de orques, crânios de anões e, acima de tudo, uma via pedra em posse dos Azrei Ao longo de inúmeras viagens, Morgor se deparou com tais itens Logo, bastaria retornar ao covil para começar o profano ritual Os insidiosos elfos, todavia, começam a reagir Pois não ficarão de braços cruzados pela de tamanho afronta Vamos lá ver então Tão um pouquinho overpower para essa missão, mas bora Tão um pouquinho feature E foi tudo Tem umateurs Coqueima É o resultado Lean Ele é tímido, ele fala bem baixinho O que vocês estão pegando fogo? Voadores, mesmo grupo Enfim, você envia os seus campeões para aniquilar você, eles serão aniquilados O que vocês estão pegando fogo? O que vocês estão pegando fogo? O que vocês estão pegando fogo? Os bens da Rinha Feiticeira e Cruzeiro da Flores Feridos Realmente Agora de jantar muita coisa não Que doce Não Não O que é isso? É isso Excelente batalha de busca aí pessoal, obrigado hein Ok, vamos pegar aqui a posição mesmo Cajado da Corrupção Destruidora Imbuído com a essência da ruína, o cajado retorcido de Morgor Envolve a crias do caos letais para obedecê-lo no campo de guerra Rapazidade da unidade mais 2 para a crias do caos Corrupção do caos indivíduo mais 5 para o exército Ataco corpo a corpo mais 6 Possível de ataque de magia e habilidade de cajado da Corrupção Destruidora Que deixa a gente invocar em uma crias do caos Tá bom Vamos pular para cá Morgor, para cortar a caminha O que falta a gente fazer aqui agora é pegar a galera do império para destruir Midland e Reikland Agora eu tenho que tomar uma decisão aqui né Se eu quero realmente dar aquele caos Força imparável é bem interessante Deixa eu pegar esse aqui Ariat Vivo O Toriceiro O Toriceiro gosta de ficar na frente do seu exército Investindo em velocidade total até o líder do exército inimigo É... Perfurando seus chifres profundamente nos inimigos E arruinando tudo o que está na alcance do seu machado Assalto a carga guarnição por causa mais 5% de baixas Desgaste mais 5% ao defender cercos Ataco corpo a corpo mais 3 Força da arma mais 5% E aí Dorga e Nelly, bom dia Você A gente tem que devastar Migdal e Vongal Barak Vamos devastar Beech Bogen Raffen ali O França está desacreditado, ele não está fazendo nada O França está desacreditado, ele não está fazendo nada O França está desacreditado, ele não está fazendo nada Esse exército não está muito forte Mas eu queria muito pegar a emboscada Mas eu queria muito pegar a emboscada Mas eu queria muito pegar a emboscada O França está desacreditado O França está desacreditado Jogo não me quer desde a emboscada Ele não está entendendo Ah, foda-se, está desacreditado O França está desacreditado Para variar A gente tem que correr loucamente para cima deles Deixa eu ver como é que são esses bichinhos maravilhosos aqui Não sei qual que é a tensão de Gold Horn, mas Também faltaria de 12 unidades, então deve ser bem porradeiro Igual os campeões aspirantes do caos Atenção de Gold Horn Vocês podem passar um dos arqueiros Os flores vão brigar com o Durto Tem gente grande, não pousa ali não Toma um Cyborg brinde aí Tem gente grande Tem gente grande Tem gente grande Peraçãoured S какой 100% Apenas feia para o maldor do urtuguinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Faz parte. Tchau, tchau. 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 Mota o exército com 19, arqueiro para perseguir Mota o exército com 19, arqueiro para perseguir Amém. A gente vai pegar a reposição aqui. Adurto vai correr lá para trás. A gente está expovoada aqui. Devastar pela reposição. Devastar pela reposição. O canalizador arcano. Mata de gorego de novo. Não vou ter criado caos de corna aqui, mas pode pegar uma normal. Por enquanto. Marca de corna. Aqueles que portam a marca de corna são consumidos com uma ira violenta e constante necessidade de derramar sangue em seus inimigos. Armadura mais 3. Defesa corporal por menos 1. Resistência feitiço mais 7%. A habilidade de passeio é frenesi. E aqui, põe aqui. A cena não pode ser marcada por corna. Causa pavor para carruagem e dominar gores. Interessante. Encorajar para a unidade de bestigores. Também é interessante. Precursor. Os inarredáveis guerragores frequentemente realizam suas próprias manobras de combate. Partir na frente da manada com suas comitivas de bestigores. Atributo em vídeo vanguarda quando estiver usando montaria. Em vídeo vanguarda para bestigores. Dimensão da área de liderança mais 25%. Atributo em encorajar para a unidade de bestigores. Centro de bestigores. Aí, você vem para cá. Bom pra mim tanto faz agora com a quantidade de pontos que eu estou ganhando Pode ser um ritual assim que estiver disponível O Durtro está sem cidade agora, isso é bom Aqui eu vou declarar a guerra na Calida Eu vou declarar a guerra na Calida Aqui vamos para cá Tecnologia, vamos pesquisar esse tipo de aumento armadura para todos os exércitos Vai tacar a capacidade do Cyborg, que dá para recrutar ele por cidade Os Minotauros aqui também E 100 gores Se o cara vai conseguir tacar o T-Door eu falei Eu vou voltar esses exércitos para lá depois do Pest Porque os vampiros não encheram o saco aqui Tenda A-a-a-a, a-a-a A-a-a, a-a-a E aí pra França, é difícil né, quem sabe se ele acorda E aí 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 Vamos até colocar aqui a marca de Khorne Morgo, vamos pular para cá Morgo, vamos pular para cá Um exército interessante desse seu Põe aqui de novo Um devasso da Marenburgo Que já está preso na pedra do rebanho mesmo Estandarte da Chaga Humana Esse estandarte é um cadáver putrefato atacado por Butris Mas uma sátira repulsiva com os espantalhos Um debuff de velocidade investida e liderança para os inimigos em volta A gente está descendo uma galera aqui Vamos dar um morgo lá para cima É mais preocupante que aqui em baixo Morro Sansságuồi Carlos Me Por Lá Lá O que é isso? Cadê esses Gold Hornets? Cadê esses Gold Hornets? Cadê esses Gold Hornets? Cadê esses Gold Hornets? Derrota corajosa, sabe por que ele está montado no dragão? Não adianta bater, porque vampiro sabe como é, você ganha e volta com todo mundo depois Ok... Vamos botar carga já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos guardar tubo aqui Acho que não Vamos usar qualquer coisa Vamos usar qualquer coisa O que vocês estão aqui? Ah Mam Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem que aprender a jogar com esses exércitos aqui, né? A gente tem que aprender a jogar, né? Ainda assim deu bom Chupando o bufo fácil, não vai ficar bom esses exércitos aqui, por enquanto eu achei bem fraco A gente pode pegar a reposição aqui A gente finaliza Agora pega emboscada, né? Deixa eu contar Vamos botar uma miasa mistificante O Arcanista testa uma neblina que entorpece e confunde inimigos, fazendo-os tropeçar e cabalear Fumaça e espelhos Uma sombra conjurada é tão ofuscante quanto uma verdadeira O mago das sombras é mestre ou mestre nas artes de ocultação Por isso que a gente soltar magia Os aliados ganham 10% de velocidade Pêndulo penumbroso O pêndulo espectral é invocado pelo mago Ele balança afiado como lâmina em uma velocidade fatal e atravessa o inimigo Vou trocar esse carinha aqui, ó Aumentar a capacidade dos Goarer tem como, ó Na verdade não, porque custa 658 Aí é triste Então vou melhorar esse level 4 Aqui level 3 É difícil pegar meu arpia Daria pra pegar mais arpia, né? Pegue no lugar desses dois aqui E é isso ai, vai ajudar todo mundo. O modelo desse bicho é muito feio. Como é que pode ficar tão feio? Nem no ultra eu acho bonito. Como eu já expliquei algumas vezes, não é o feio bonito. Por exemplo, o Ark. O Ark é o feio bonito. Mas o Skrag é horrível. O modelo dele é um dos piores do jogo para mim. Muito feio. Tá vindo um exército pesado a brigar em outdoor, Felipe. Um exército pesado. Interceptação subterrânea. O cara tinha uma chance da felicidade dele e preferiu sair correndo. Opa, quem mandou uma mensagem aqui? Quem foi minha esposa? Não. O Skrag foi morto pelo... Pela calida. Surto psicótico. Os homens feras são criaturas de furo inata. Basta uma fagulha de provocação para que eles entrem em um frenesi de agressividade e incontrolável. Força da arma mais 10%. Para minotauros, cygors gigantes, esferas elementais encarnadas e gorgons. Vamos defendendo essa pedra do rebanho aqui. Está vindo 6 full stacks dos vampiros. Pode bufar os centigures aqui, eu acho. Vou rodar os centímetros para um dos centímetros. Ainda é o seu corpo. O pede a porta de um dos centímetros. Ah, mas é mais alto. Vamos entender uma coisa. A porta de um dos centímetros. A porta de uma das ações de ação de um dos centímetros. Deita para um dos centímetros. A peste já conseguiu garantir a imortalidade Vamos buffar as suas vantarias Aqui A imitável para o pós-combate A imitável para o pós-combate Por favor, nos abençoamos a morte Nós estamos descendo aqui Depois você vai brigar com os vampiros A perda do rebanho aqui acho que é melhor né Esse aqui pega esses quadros de cima Esse aqui pega esses 3 Vou fazer uma aqui para garantir que ninguém vai pegar esse lugar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou dar uma equipada nesse carinha aqui que ele vai ter que fazer uma briga lendária daqui a pouco Capacidade pra cria do caos, esse aqui é bom, quem tá expor o pós combate, capacidade de magia Agora aqui É um dos vários olhos, é bom pra você se defender, porque você é papel né O que mais? Massa da imundice É bom hein Atalha da preservação, clássico Cristal do outro capaceiro, pra você dar magia com mais dano Cálice do caos, esse também é interessante Vamos pegar esse cristal do outro capaceiro aqui E é isso ai meu mano Vamos defender o Utdorf, que eu acho que se consegue, pela guarnição que a gente tem Mas sei lá né, é muito vampiro Acho que a pedra do rebanho Urtbed isso é uma boa Pega uma boa porção de território aqui Pega uma boa porção de território aqui Acho que na cara ele tá apanhando hein Acho que na cara ele tá apanhando hein O problema é que se o Eutaran ganhar ali ele vai querer me atacar depois Então nenhum dos exércitos vai chegar a tempo de salvar Galbaraz, então vai cair a cidade Nem precisava atacar a cidade da tumba aqui, mas Tava no caminho da pedra do rebanho, então vai cair Quem é força 1, se isso força 2 Vamos ver que a Silvana vai aprontar O problema é matar esses dois também né, Vlad e Isabela Capazes ganhar batalha sozinha O jogo diz que já vamos ganhar já Mas faz questão de lutar porque a gente não toma batalha de defensor de pedra da rebanha Se eu não consigo defender eu resolvo automático Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tenho dois reforços do lado direito e um reforço do lado esquerdo O lado direito é onde tá Vlad e Isabela né Eles chegaram a entrar nessa batalha com um reforço? Eu acho que não hein Tá, menos mal Então a gente pode defender esses gargalos aqui Tem voador em algum canto? Um morcego aqui Outro não Então a gente vai matar esse morcego aqui primeiro Com nossos voadores Meus cygors Tem que fechar esse meio aqui rápido Vou deixar dois cygors aqui Poder eu pegar uma barricada nesse ponto aqui também Porque por enquanto não vai dar Vou mostrar essas águas para cada lado Então eu vou passar um monstro para cada lado Estes minotauros que são antigrande Esse gigante fica aqui também, aqui também vocês, a chama vai ficar correndo para lá e para cá Calma ai, preciso enxergar o que está acontecendo aqui que eu não estou vendo nada Para arrumar vocês Calma ai, preciso enxergar o que está acontecendo aqui Aqui é parte dos grupos dos voadores É isso Vamos lá voadores, a intenção de vocês é uma só Se alguém tentar rushar aqui no meio a gente já pega também Mas esse mapa da pera do rebanho é bem legal Antigamente era uma batalha de campo aberto quando atacava uma pera do rebanho Aí depois de um tempo eles atualizaram para ficar assim Uma adição muito bem vinda eu diria E aí 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 As construções corajosas Se fosse único com essas construções em aparência As homensferas seria muito legal Seria tipo uma muralha de ossos Mas infelizmente tudo igual As construções que eles fazem As portas Vem guarda! Vem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu derrubar esse cara aqui. Tchau. Vamos lá, continuando a nossa peleja contra os vampiros. Calma aí, Saigur. Calma aí. Tchau. Vocês não mataram a gente esse cara? Tchau. 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 Cripsa! Uncles! Arca-chai! Cripsa! 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 Time for a summoningiser. Eu vou pegar aquele necromancer ali Ele deve estar curando horrores aliados Acabou Ainda bem que o Vlad Isabela não estava aqui Mas mesmo que eu tivesse eu acho que tudo isso aqui conseguiria matar ele Excelente defesa senhores Orgulhoso Sobrou uns besteiros da Silvana ali né Imagine você ser esse besteiro agora Você é um desses besteiros aqui Tentra fugir E lá no fundo todo mundo vem atacar de você ali Porque vocês são os únicos que não derretem do exército É amigo Corre Corre com a situação de café As arpi a gente chegou Não lhe dê um minuto Não lhe dê um minuto No outro grupo No outro grupo De um minuto Não lhe dê um minuto Tchau, tchau.